Itália, ó bela Itália! Por que nos fascina tanto? São suas belas cidades? A sua história de imperadores e grandes conquistas? A sua cultura? Talvez a sua comida? Seus monumentos? Sua religião? Itália! Tu nos fascina por ter dado teus filhos que emigraram ao Brasil para ajudar a construir uma nova nação. Itália que tão bem recebe seus descendentes. Você vai acompanhar a história de brasileiros que fizeram o processo inverso. Brasileiros, filhos de imigrantes italianos que retornaram às suas origens. Turismo, culinária e religiosidade. Acompanhe e viaje conosco. Conheça um pouco do dia a dia dos italianos. Roma, a cidade eterna. E alguma de suas atrações. Verona, a terra de Romeu e Julieta. Veneza e seus encantos. A cidade onde carro não entra. Cortina d'Ampeço, as pedras dolomitas e a neve. Florença, a terra da arte. Milão, a cidade da moda. A história dos padres brasileiros que buscam aperfeiçoamento com mestrados e doutorados em Roma. E a irmã que estuda a história das igrejas e basílicas na Itália. A Itália é uma república parlamentar unitária, localizada no centro-sul da Europa. Ao norte, faz fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia. Ao longo dos Alpes. Ao sul, que consiste na totalidade da península itálica, a Sicília e a Sardenha, as duas maiores ilhas do mar Mediterrâneo. E muitas outras ilhas menores ficam no entorno do território italiano. Os estados independentes de San Marino e do Vaticano são encláveis no interior da Itália. Enquanto que Campione de Itália é um esclave italiano na Suíça. O território do país abrange cerca de 301.338 km². E é influenciado por um clima temperado sazonal. Com 60,6 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e a vigésima terceira do mundo. Roma é a capital italiana. Foi durante séculos o centro político e religioso da civilização ocidental, como a capital do Império Romano e como sede da Santa Sé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os Lombardos e os Trogodos, aos Bizantinos e mais tarde os Normandos, entre outros. Séculos mais tarde, a Itália tornou-se berço das repúblicas marítimas e do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero que viria a ser parte integrante na formação subsequente do pensamento europeu. Durante grande parte de sua história pós-romana, a Itália foi fragmentada em vários reinos, tais como o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias e o Ducado de Milão. E também em cidade-estado, mas foi unificada em 1861, após um período tumultuado da história conhecido como Il Ressorgimento. No final do século XIX, através da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Itália possuiu um império colonial que estendia seu domínio até a Líbia, Eritreia, Somália, Etiópia, Albânia e Dodecanenso, e uma concessão em Tianjin, na China. A Itália moderna é uma república democrática, classificada como a 24ª posição de país mais desenvolvido do mundo, e com índice de qualidade de vida entre os 10 primeiros do planeta. O país goza de um elevado padrão de vida e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da União Europeia e parte da zona do euro, além de ser membro do G8, G20, OTAN, OCDE e Organização Mundial do Comércio. A Itália tem a 4ª maior reserva de ouro, o 8º maior PIB nominal, o 10º maior PIB e o 6º maior orçamento público do mundo. A República Italiana tem o 9º maior orçamento de defesa do mundo, acesso a armas nucleares da OTAN e um papel proeminente nos assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a torna uma das principais potências médias do mundo e uma potência regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade pública e uma nação altamente globalizada. Olá, tudo bem? Sou o Padre Arnaldo Rodrigues da Arquidiocese do Rio de Janeiro e aqui nós temos nosso irmão também, o Padre Marcos. Sou da Diocese Cruz Alto do Rio Grande do Sul. E nós gostaríamos de fazer um convite a você. Esse ano, Padre Marcos, o que vai acontecer em 2016, em julho? Então, nós teremos a Jornada Mundial da Juventude. Sim, exatamente. É o encontro com os jovens do mundo inteiro com o Papa Francisco. E é exatamente este encontro que nós queremos convidá-lo a participar. Tivemos em 2013 no Rio de Janeiro e agora queremos convidá-lo para o final de julho, em Cracóvia, a Jornada Mundial da Juventude. Bem-aventurados os misericordiosos porque encontrarão misericórdia. É o tema que o Papa Francisco escolheu. São as bem-aventuranças para viver bem a Jornada Mundial da Juventude. Então, caso você queira participar da Jornada Mundial da Juventude, você pode procurar pelo site oficial, só você escrever lá Jornada Mundial da Juventude Cracóvia 2016. Ou você procurar na sua paróquia. Padre, como eu posso participar da Jornada Mundial da Juventude? Ainda dá tempo. Eu sei que muitas das vezes, agora quanto mais posso, fica mais difícil, mas se você se organizar com um grupo da sua paróquia, um grupo de jovens, um grupo de amigos, dá tempo de participar deste grande evento. Na verdade, não é somente um evento, mas é um encontro de fé em que o Papa nos chama, Pedro nos chama para justamente estar com ele e viver esta experiência de fé. Então, eu e o Padre Marcos estamos aqui em Roma e queremos convidar você a participar da Jornada Mundial da Juventude em 2016, este ano, em julho, em Cracóvia. Vamos lá! Eu sou o Padre Arnaldo Rodrigues, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Estamos aqui no Colégio Pio Brasileiro. O que é o Colégio Pio Brasileiro em Roma? É o colégio onde os padres de diversas partes do Brasil, de diversas dioceses, vêm para cá para fazer uma especialização, seja mestrado ou seja doutorado, em diversas partes da igreja, de assuntos relacionados à igreja, teologia, filosofia, comunicação institucional, que é o que eu estudo, e aqui é o colégio onde nos reunimos, não somente para fazer uma experiência de estudo, de aprofundamento, mas também de um aprofundamento de igreja, no sentido que estamos no coração da igreja, em Roma, da igreja católica. E é exatamente aqui onde também temos uma realidade e vemos o clero, os padres de todo o país. Sabemos que o nosso país é um país muito grande e por isso tem dentro dele diversas culturas diferentes, do sul, do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte. Então nós temos padres de diversas agilidades. Não só fazemos uma experiência de estudo, um aprofundamento para servir melhor à igreja, mas também fazemos uma experiência de aprofundamento de fé, porque aqui estando no coração da igreja, muito próximo do Papa, pertinho aqui do Vaticano, e também com padres de diversas partes do mundo, do Brasil, nós fazemos essa experiência de fé. E o Colégio Pio Brasileiro, que completa esse ano 82 anos, há alguns anos atrás, estava sob a coordenação dos padres jesuítas. Agora está sob a organização e a direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E é um colégio muito importante, porque é um pedaço do Brasil aqui em Roma. É onde nós nos encontramos, inclusive, com vários brasileiros, que duas vezes ao ano, pelo menos, em 7 de setembro e 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, nos reunimos para nos confraternizar em grandes datas importantes para o nosso país. E aqui no colégio é o momento também onde nós, ao nos debruçarmos nos estudos, aprofundamos exatamente aquilo que vamos servir melhor à igreja. Eu, atualmente, estudo, faço mestrado em comunicação institucional na Universidade de Santa Crotia. E exatamente para servir melhor à igreja, é que nós nos preparamos, seja na teoria como também na prática. E o que é a comunicação institucional? A comunicação institucional é aquilo que nos ajuda, a hoje, a auxiliar a igreja na forma de anunciar a palavra de Deus. Ou seja, comunicar aquilo que a igreja já faz desde a sua fundação com o próprio Cristo. Cristo comunicou-se com aqueles que estavam ao seu lado. Cristo comunicou-se com o mundo inteiro. Deus comunicou-se com o mundo quando enviou o seu Filho na encarnação. A comunicação por excelência. E nós, a partir disto, a partir de nossos estudos, nós nos preparamos também para auxiliar a igreja nesta comunicação constante. O Papa Francisco fala da evangelização, o querigma, anunciar Jesus Cristo. E de que forma podemos fazer isso? Aproveitando, sobretudo hoje, os novos meios de comunicação, esta nova praça, vamos dizer assim, de onde o povo está, nas redes sociais, na internet, na TV, na rádio, na imprensa escrita. É uma forma exatamente como nós aprendemos a utilizar também esses mecanismos para potencializar. Estamos dizendo que mudou a mensagem. Pelo contrário, a mensagem é a mesma, porque o que nós anunciamos é Cristo. Porém, nós devemos, e temos por obrigação, como os documentos da igreja sempre nos falam, de aprender, estudar, para potencializar e ajudar a igreja a se comunicar e a chegar aonde, normalmente, é difícil o acesso. Por exemplo, se vamos a algumas regiões, e alguns lugares, aonde é difícil ter missas, diárias, aonde é difícil chegar a palavra do Papa. Então, a igreja, por meio da comunicação, dos novos meios, consegue também chegar a esta pessoa. Vamos lembrar, nas nossas paróquias, nos nossos lugares, as pessoas, às vezes, enfermas, que não conseguem ir até a paróquia, mas, por meio da TV, por meio da rádio, consegue ouvir a voz do bispo, consegue assistir a missa, consegue assistir uma oração, enfim, tem toda essa assessoria que a comunicação está a serviço da igreja. E, principalmente, como dizia o Papa Bento XVI, a comunicação que é, sobretudo para a igreja, testemunho. Então, a maior comunicação que nós podemos fazer para quem faz o mestrado, para quem faz o doutorado, mas para quem vive a vida diária também da igreja católica, é o testemunho. Essa é a maior comunicação e nós estamos aqui justamente para auxiliar, para ajudar a levar a palavra de Deus e a evangelizar aonde for preciso. Esta casa, que já tem mais de 80 anos, uma longa história, sempre serviu à formação de padres no Brasil. Nas primeiras décadas, seminaristas, que já vinham fazer filosofia e teologia em Roma, desde os anos 30. E, nos últimos 20, 30 anos, foi praticamente destinado ao colégio a padres que já têm formação e também uma caminhada pastoral na Igreja do Brasil e vêm para o seu mestrado ou doutorado nas diversas áreas da teologia, da filosofia e também outras áreas de estudos. Por quê? Para que aqui em Roma façam um aprofundamento da sua formação intelectual e também possam se preparar nesse sentido para um serviço qualificado à Igreja, ao povo de Deus no Brasil. É claro que hoje no Brasil e também no resto do mundo temos muitos centros internacionais e de muito valor para os estudos. Mas por que Roma? Porque aqui, como a gente sabe da história do cristianismo, da Igreja Católica, é o lugar do início, praticamente, do desenvolvimento da Igreja, da sua história e aqui está também o sucessor de Pedro e por isso a cidade de Roma catalisa os sentimentos, as experiências, as realidades da Igreja Universal. Então, é uma experiência muito rica, não só da história, da cultura, da tradição romana, mas desta proximidade do sucessor de Pedro e deste respiro, deste contato muito concreto com realidades tão múltiplas da Igreja no mundo inteiro. Como é que nós chegamos aqui? Bem, nós somos da direção do colégio hoje quatro presbíteros diocesanos. O padre Reitor, o padre Geraldo Maia, que é da Arquidiocese de Uberaba, em Minas, o padre Domingos, Barbosa Filho, que é piauiense, e o padre Olindo Furlaneto, que é um italiano missionário no Brasil por muitos anos, na Amazônia, em Manaus, nos últimos anos, é o ecônomo. E eu sou da Arquidiocese de Pelotas e, nesse momento, trabalho como diretor espiritual. Nós fomos indicados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil depois que os padres jesuítas, que por 80 anos dirigiram o colégio, entregaram à CNBB esse trabalho. Estamos a um ano e meio, praticamente, somos maridos de primeira viagem enquanto padres diocesanos na direção do Pio Brasileiro. Depois, os demais padres que vêm estudar são indicados pelas próprias dioceses. É claro que aí tem todo um diálogo prévio que se faz no interno do próprio presbitério. é claro que aí vem em pauta as necessidades locais, também a boa disposição de alguém para os estudos, as questões todas relativas à mobilidade, uma certa capacidade também de aguentar a saudade, porque não é fácil, do ponto de vista humano afetivo, separar-se da família, da paróquia, da própria igreja local e ficar longe por tanto tempo. Então, todos esses elementos têm que ser, eu acho, postos na mesa da avaliação, do discernimento, quando surge um projeto de alguém vir estudar em Roma. Mas, realmente, as portas estão abertas, até porque o colégio precisa de um número pelo menos maior ainda do que este atual de estudantes, até para se equilibrar financeiramente, porque vocês que nos acompanham neste momento sabem que hoje a questão financeira se agrava com a disparidade de valor entre o real e o euro. E, por isso, também é importante que, se alguém sente o desejo de vir, coloque para o seu bispo, para o seu presbitério, um projeto de estudos em Roma e, quem sabe, nós teremos mais gaúchos aqui nos próximos anos, surpreendentemente, somos poucos, apesar de a Igreja do Rio Grande do Sul ter tanta gente com capacidade e gosto pelo estudo e tantas necessidades, também, de aprofundamento, de pesquisa nas diversas áreas da teologia. De regra, quem vem já está bem preparado para enfrentar também os problemas, os desafios e permanece e dá conta do seu curso, dos seus estudos e faz uma experiência muito feliz de Roma e também da Europa. O meu nome é Leandro José Lopes, sou padre da Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e faz três anos que estou aqui em Roma para estudar a teologia espiritual. Estudo espiritualidade na Pontifícia Universidade Gregoriana. Eu sou padre Rafael Fernandes da Arquidiocese de Porto Alegre. Fui enviado há dois anos atrás por Dom Jaime Spengler para estudar Eclesiologia. Faço doutorado aqui em Roma. Moro no Colégio Pio Brasileiro que acolhe em torno de 85 padres que estudam nas diversas regiões do Brasil e estudo na Universidade Lateranense. Como havia dito, faço Eclesiologia que estuda a Igreja. A Igreja não só como mistério de Deus, como continuadora da obra de Jesus Cristo aqui na Terra, mas como aquela que se encarna nas diversas regiões do mundo para exercer a evangelização, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Então, eu aqui em Roma estudo Teologia Sacra, faço especialização em Cristologia. O meu doutorado é em cima de dois documentos, um do Celã e uma exortação apostólica do Papa Francisco. É um evento que aconteceu em Aparecida do Norte em 2007 e eu aproveito então esse documento conclusivo para aprofundar a questão da Cristologia. O que seria a Cristologia? seria o estudo da pessoa, das palavras, do Evangelho e de modo especial isso também voltado para a pastoral. Eu sou o padre Edivan Raul de Lucena do Rio Grande do Norte da Arquidiocese de Natal. Estou estudando Patrologia aqui no Rio Brasiliano e apesar de ser um nordestino, mas gosto também do chimarrão é uma bebida muito boa para mim também gostosa e aprendi o chimarrão na minha paróquia lá no Rio Grande do Norte com as irmãs que são gaúchas da Congregação Imaculada do Coração de Maria e ela sempre tomava chimarrão e me convidava e isso me viciou um pouco. Quando cheguei no Pio encontrei padres que são do sul que também tomam chimarrão e aí dei continuidade a essa prática de estar sempre tomando chimarrão. Meu objetivo aqui é fazer os estudos da patrologia. Patrologia compreende o pensamento cristão dos oito primeiros séculos da história da igreja. Há começados os chamados padres apostólicos ou seja aqueles padres que conviveram ainda com os apóstolos e vai até o século oitavo com São João Crisóstomo é um período forte na igreja porque até os padres apostólicos o que se tinha era a tradição oral dos apóstolos aquilo que os apóstolos ensinavam. Depois da morte dos apóstolos então se veio a necessidade de compilar os ensinamentos naquilo que nós temos como o Novo Testamento e não só isso mas um comentário sobre o significado do que se queria dizer com a Sagrada Escritura e daí começa o papel dos padres da igreja. Bom eu sou a irmã Laura Kuhn natural de Serro Largo da Diocese de Santo Ângelo que estou agora aqui uma segunda vez no segundo período no Pio Brasileiro em Roma e agora estou de novo no quinto ano para o sexto e tanto que nós trabalhamos assim um pouco dando um apoio para os sacerdotes que aqui trabalham que aqui estudam que sofrem às vezes com estudo então a gente faz assim uma espécie de uma mãe vamos dizer não sei se todos consideram mas eu achamos que sim e pertenço à congregação das irmãs filhas do amor divino que nós temos a nossa casa geral aqui em Grata Ferrata Roma e também tem algumas irmãs brasileiras inclusive lá geral é é uma brasileira Dulce Adams e assim nós sempre trocamos também de uma passear na casa da outra que não é tanto longe daqui e assim então nós estamos também ligados com a congregação com a nossa província que a nossa província fica em Santa Maria Rio Grande do Sul e eu sou irmã Nelsi Baumgratz sou natural de Santo Cristo Rio Grande do Sul pertenço na Diocese de Santo Ângelo e sou filha do amor divino há 49 anos no Brasil eu trabalhei muitos anos nos hospitais onde passei aqui então eu me encontro no colégio Rio Brasileiro em Roma onde a minha função é em serviço em função dos hóspedes que são bispos padres leigos que vêm hospedar-se aqui estou aqui em Roma no colégio Brasileiro com dois padres polacos e eles um estudo da comunicação e outro da pastoral da juventude pastoral da juvanilha então eles vão deixar uma mensagem a todos os poloneses que estão no Brasil e também um convite para a jornada mundial da juventude em Cracóvia em 2016 queremos serdecznie pozdrowić wszystkich Polaków w Brazylii tutaj z kolegium brazylijskiego jak tutaj kolega ksiądz Arnaldo powiedział jesteśmy tutaj w sercu kościoła w Rzymie studiujemy ja komunikację ksiądz Dariusz duszpasterstwo młodzieży i chcemy serdecznie zaprosić na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa ci którzy mogą wybrać się tam osobiście spotkajmy się tam ci którzy nie łączmy się na modlitwie aby było to wielkie wydarzenie nie tylko dla ludzi młodych ale dla całego kościoła i dla katolików na całym świecie abyśmy mogli łączyć się modlitewnie i w tym czasie razem z papieżem tam się spotkać niech to będzie wspaniała okazja do umocnienia naszej wiary przyjeżdżajcie Eu não entendi muito Mas tenho certeza que vocês aí no Brasil Os poloneses entenderam tudo o que ele falou Tenho certeza que foi um convite maravilhoso Tenho certeza mais ainda que foi uma boa apresentação Um grande abraço para vocês E nos vemos em Cracóvia E aí